Muito bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Meu nome é Giorgio Volpon e aqui nesse canal você encontra muita coisa legal sobre trail running, gravos, ciclismo e as minhas filosofadas também. E principalmente vídeos rápidos, vídeos rápidos. Esse vídeo rapidão aqui, porque eu acabei de chegar em casa, é domingo, seis horas da tarde, da noite, como você preferir. Estou um pouquinho atrasado para postar isso aí, mas deixando umas imagens do final de semana que foi muito louco. Foi um final de semana muito louco de viagem para o litoral catarinense. Eu e a Patrícia Fontana fomos a Porto Belo. Olha o cachorro do vizinho gritando ali. Vídeo rápido, como eu disse. Fomos a Porto Belo. A Patrícia tinha um evento de natação, ela foi fazer a travessia, 1.500 metros de natação nesse domingo, mas no sábado eu aproveitei para dar uma corridinha. Então eu estou deixando aí, como vocês estão vendo, imagens, imagens de como foi. Mas a história completa disso aí, com todas as filmagens e tudo, vou deixar para vocês durante a semana, segunda, terça, quarta-feira. Vou mostrar para vocês como eu me emocionei voltando a correr lá nas trilhas de bombinhas, que é a cidade, o balneário vizinho a Porto Belo. E como a Patrícia também, porra, super faceira na sua primeira prova de travessia de natação. Então foi um final de semana muito intenso, muito legal, com imagens legais e com histórias legais para contar também. Então fique ligado, deixe o like, inscreva-se, ative a notificação, a bagaça da notificação, a bagaça do sininho aí para você não perder a atualização. Porque agora, como eu disse, promessa e dívida, é vídeo todo dia. Queria muito ter já colocado o vídeo completo, mas não, porra, a internet lá no hotel não estava legal. O hotel é maravilhoso, mas a internet, ó, mas também a gente precisa aproveitar, né? Então tá aí, já tem dois minutos esse vídeo, eu vou fechando por aqui e eu volto a conversar com vocês nos próximos vídeos. Deixe seu like, inscreva-se, já falei isso aí, deixe comentário, pago, vamos conversando. Tem coisa legal para vir pela frente. Um abraço, boa semana a todos, tchau! Tchau, tchau!